59 anos de serviços prestados à Força Aérea Brasileira. Na segunda-feira, dia 5, o 6º Comando Aéreo Regional e a Base Aérea de Brasília realizaram solenidade militar, alusiva ao 59º aniversário das unidades da Força Aérea Brasileira e a passagem da função de graduado máster da Guarnição de Aeronáutica de Brasília, com imposição de medalha militar. A cerimônia foi presidida pelo ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, que foi recebido pelo comandante do 6º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro do Ar, Jefferson César Darouti, e pelo comandante da Base Aérea de Brasília, Coronel Aviador, Jorge Marcelo Martins da Silva, com as honras militares de estilo. Durante a solenidade, a suboficial Renata da Silva Marinho passou a função de graduado máster da Guarnição de Aeronáutica de Brasília ao suboficial Almir Lopes de Castro. A função de graduado máster da Guarnição de Aeronáutica de Brasília. Foi uma honra exercer a função, um prazer ter contato com todos, fiz grandes amigos, consegui criar uma interação muito boa com os equivalentes nas outras forças, então a gente teve uma relação harmoniosa com o exército e a marinha, com as forças auxiliares também. Passo a missão com a sensação de dever cumprido, muito feliz de retornar ao berço dos especialistas, retribuir a força, tudo o que a força fez por mim e estou muito contente, desejo ao Almir muitas felicidades e tenho certeza que ele vai ter muito êxito na função. A expectativa é muito grande, o desafio é enorme, a Renata fez um trabalho grandioso, excelente aqui na Guarnição e eu pretendo dar continuidade a esse trabalho que ela já vinha fazendo, de conhecer as unidades da Guarnição, ver os anseios, ver as necessidades dos praças, dos sub-oficiais, sargentos, cabos e soldados e na medida do possível ajudar ao máximo de militares possível e também prestar lealdade e um serviço à força, né, para o alto comando que nos confiou nessa tarefa tão grandiosa, né. Além disso, os graduados e praça padrão do Sexto Comar e BABR também foram homenageados e mais vinte e dois militares receberam medalha militar por tempo de serviço. Brasil, essa é a nossa força. Brasil, essa é a nossa força.